Sabemos que perder um ente querido é uma experiência extremamente dolorosa e que a saudade que ficará é imensurável. Mas é nessas horas de dificuldade que encontramos forças na fé e na esperança de que nossos entes queridos estão em um lugar melhor ao lado do Pai Celestial. Caros irmãos, irmãs e testemunhados da Congregação Cristã no Brasil, ou não, que estão aqui no canal CCB do Azulzinho. Saudações com a paz de Deus. Nessa madrugada, veio o Senhor nosso Deus a passar pelo meio do seu jardim sua graça maravilhosa e colher para si mais essa preciosa rosa de Saró. A saber a alma desta jovenzinha irmã, 18, 19 anos, somente de idade. Ela era filha do caro irmão Fernando Kenji, que atende na obra do Ministério como diácono, nesta congregação, veja a foto, do Jardim Flávio, na capital paulista. A causa da morte, irmãos, pasmem, pasmem, foi um infarto fulminante pela madrugada. Uma jovem sofreu um infarto. São coisas difíceis de jovem morrer de infarto. E ela, Deus recolheu ela. Mãos, oremos para que o Senhor console o coração do irmão Fernando e toda a sua família nesse momento tão difícil. Que eles sintam o consolo e a paz de Deus, os envolvendo e que encontre conforto na certeza de que a filha querida agora descansa nos braços do Senhor. Que a fé e a esperança os fortaleçam e que possam encontrar consolo na certeza que um dia se reunirão novamente. Que Deus os abençoe e os guarde nesse tempo de luto. Amém? Cordei as saudações para toda a irmandade da congregação e os caros testemunhados que estão aqui no canal. CCB, o Azulzinho. Deus abençoe.